Caralho, morri na hora que eu ia matar o cara. Tô fazendo um vídeo aí um pouco... um pouco diferente, né? Não é um vídeo que... que aparece com muita frequência aqui no canal. Mas eu acho que é legal, a galera gosta de ver quando alguém upa, né mano? É da hora, é maneiro. Eu também tava afim de jogar de sniper e gravar um videozinho jogando de sniper. Não porque eu sei de bom, mas é porque eu gosto mesmo. Tô tentando pegar aí a fita da Macmillan. Tô com umas 9 mil kills já, então... Foco na Macmillan, tá ligado? Caralho, o cara tava ali me esperando, mano. Já tô 0 barra 2 de leve. Então vamos lá, né, galerita? Tô indo aí pra patente, sei lá qual número. Não ligo muito pra patente. Ô, mano, ó, já upei, ó. Não, que louco. Sei lá, mano, tô bugadão. Caralho, o cara já tá me esperando, mano. Vai aparecer ali, vai aparecer. Tá, tá, esse começo de vídeo realmente não foi dos melhores. Agora ele tá no Red Glitter e eu não tô. Corre, 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 corre. Vai aparecer um cara lá, provavelmente. Ou não. O cara não tá mais lá. Só ignora ele. Tem um cara aqui. Matei. Vamos lá, não vai ter muita emoção, né, mano? Porque não tem muita gente. Tem só 9. Eu sou o último ainda. Olha que delícia. Tem um cara lá. Tem um cara aqui. Ó, essa aqui é a malandragem. Atira no barril. Peguei um, veio o outro. Peguei o outro, ó. Bom, galera. Uma coisa que tá todo mundo, esse todo mundo mesmo me pedindo... Nossa, mentira. Que tá todo mundo me pedindo em salas for fun, por aí. Pra mim fazer um vídeo com dicas de engenheiro. Que tal? Que é a classe que o cara joga e tudo mais. Então eu resolvi... Eu resolvi saber o que que... Eu resolvi saber o que vocês querem saber sobre a classe. Tudo que vocês querem saber, vocês ligam aí na descrição aí do vídeo. Pra mim ter uma ideia de... Eu tava planejando fazer um vídeo desse, só que é um vídeo mais demorado. É um vídeo que eu tenho que planejar o que eu vou falar. Você sabe que eu não edito meus vídeos, né? Eu só deixo... Eu só melhoro um pouco a cor e tudo mais. Caralho, errei esse tiro. Caralho, errei dois tiros que eu não poderia ter errado. Você sabe que eu não edito muito meus vídeos e tudo mais. Eu faço um vídeo mais seco. Um vídeo mais poma, tá ligado? Um vídeo mais, tipo... Mais a minha cara. Sem muita frescurinha. Então... Se você... Então vocês falam o que vocês querem. Que daí eu faço um esforço maior. E eu faço um vídeo dessa maneira, tá ligado? Vocês falam tudo o que vocês querem. E esperam. Desculpa se a minha voz às vezes fica meio estranha. É porque eu tô com uma gripe desgraçada, mano. Eu quero morar no... Ser gaúcho, mano, no inverno. É muita loucura, mano. Caralho, errei. Não tinha visto cara, mano. Ser gaúcho no inverno é muita desgraceira, viado. Então vocês falam tudo o que vocês querem saber sobre a classe de engenheiro. Lembrando que posicionamento, mano. Vai ir pra aquela outra série que eu tô fazendo de dicas do competitivo. Aquilo lá vai ter os posicionamentos de engenheiro. Então os posicionamentos vocês meio que ignoram. Então o resto, que vocês têm mais preferência pra saber. Os tiros que eu tô errando é maravilhoso. Eu joguei um fiforal atrás e ganhei o fiforal. Dei eu jogar esse aqui. Eu jogo que nem um sem braço. Só no scope de Macbillian. Ei, loucura. Barotagem, birotagem. Tem dois caras toda hora. Pelo menos eu já tô 10 barra 10, né, mano? Já é um começo. Tudo que vocês quiserem saber. Então vocês deixam aí nos comentários aí, mano. Pra facilitar pra mim. Que então eu vou fazer um vídeo. Um vídeo ou até dois vídeos. Explicando tudo que vocês querem saber. Quem sabe eu coloque 5 coisas que vocês querem saber. Se não forem muito... Muito fudido, tá ligado? Pra explicar. Eu faço vídeo aí explicando de 5 em 5. Ou de 2 em 2. Depende. O que vocês querem saber. Tem coisas que são mais complicadas. Então é isso. Deixem nos comentários, tá ligado? Pra facilitar pro tio. Sou velho já. Não consigo mais pensar. Tão rápido. Caralho, o cara. Tá virutado de lá, mano. Pô, o cara tocou granada, viado. Olha, estamos se recuperando aos poucos. Estamos indo melhor. Mano, tá ligado que mora no Rio Grande do Sul no inverno, mano? Bah, mano. Vem aquele gosto de alguma coisa na tua boca. Que fica trancado na garganta, mano. Não é isso aí que vocês estão imaginando, não. É outra coisa, tá ligado? Fica trancando aquele bagulho, tá ligado? Muito ruim, mano. Sensação ruim do caralho. Parece que eu não posso comer. Então vamos lá, né, mano? Estamos indo. Pra galera que quer saber sobre o vídeo que vai explicar o senso da Razer, terá esse vídeo. Relaxem. Razer, Aldax ou Incredible Five, como vocês preferirem chamar. Vai ter um vídeo explicando. Só que eu tenho que botar... Tem outras coisas que são mais importantes do que isso no momento. Como o crescimento do canal e coisas que vocês querem realmente saber. Então isso não vai ser nada surpreendente, tá? Vou garantir... Caralho, mano. Sou muito cotoco. Não vai ser nada muito surpreendente aí pra galera que espera casos de família aí. Gente morrendo, gente brigando. Não vai ter muito disso aí, não. Vai ser uma coisa mais... Simples, tá ligado? Só que vocês vão poder... Ai, caralho. Entender o meu lado, tá ligado? Vocês vão poder entender o meu lado. E eu não preciso mentir pra vocês. Mas deixa pra ele vir. Tem um cara lá que eu vi. Tá legal pra poder tirar a mira. Ó, o cara mandou um poke aqui no test já. Louco. Não vou olhar, vou ignorar, beleza. Cara, esse vídeo aqui... Vídeo de fazer patente, mano. Vídeo que o cara upa, mano. Quando o cara faz sozinho, tá ligado? Porque eu... Eu raramente, você sabe que eu gravo com alguém. Não gosto muito de gravar com alguém. Gosto que eu gravo mais sozinho, assim. É legal de fazer esses vídeos, assim... Upando. Porque o cara pode pegar e ter um tempo pra... Caralho, o cara deu tiro... Tipo, deu barulho depois de uma... Mori. O cara pode ter um tempo pra... Pra si mesmo, tá ligado? O cara pode ter um... Um... Um tempo pra si mesmo, mas um tempo... Tipo, pra falar tudo que o cara planeja e... E mostrar pros inscritos. Tudo aquilo que a pessoa planeja. Isso que é o mais da hora. Isso é louco. Nossa, mano. Mano, eu sempre erro esses tiros fáceis, assim. Aquele cara tem um corno. De coisa. Meu Deus, eu pareci um sem braço tentando só andar pra frente pra cair logo na parada. O famoso sem braço. Nossa. Tiro... Tiro com o cara de costa, em skin. Eu sempre erro também. É incrível, mano. Tá porra, moleque. Moleque é o mito da sniper, moleque. Eu conheci o senhor sniper. Já virou dando kick na cabeça, viado. A porra. O cara é o deus do joguinho. Tô achando ninguém aqui. Legal. Legal, legal, legal. Ah, é o mito? Eita porra! Essa é automática aí, moleque. Mano, é incrível, velho. Mano, eu vou gravar de sniper tem o Kotoku. Isso aqui. O famoso Kotoku. O famoso Kotoku de Iraq. Eu preciso de Iraq. E tem a famosa mina também, né, mano? Mina em si foral, mano. O nego não aprende, né, velho? Mina... Não dá... Mina não dá skill, mano. Ai, ai. Vamos lá, caralho. Arredo tudo. Já começou a bad. Nossa, o cara bugou ali. Agora mataram a psolo. Tudo bem. Não sei porquê, mano. Eu comecei a tankar com mais... Mais vezes. Deixa eu ver o sapatinho que eu tô. Esse sapatinho aqui, falaram que ele tanka. Ô, caralinho. Eu vou entrar ali dentro. Bem louco, ó. Caralho, ia dar bom. Quando o cara levanta também é meio bugado ainda, tá ligado? O cara lá meio levanta em... Tipo, meio síndrome de down, mano. Caralho, mano. O... O... O mito da sniper kickscope AWM ali chegou. Chora. Nossa, eu tô... Eu tô abaixo do horrível também, né, mano? Abaixo do péssimo do horrível. Nossa, me laga pra pegar um triple kill ainda. Os peixes, o cara tá do lado. Tudo louco. Bom, galera. Mas já tá aqui acabando o vídeo, né, mano? Então... Eu já vou... Me despedindo, eu devo che... Ah, não, não, não. Vou não, mano. Vocês querem ver eu upar, né, mano? Então eu já vou... Mesmo assim, porque eu upo no final da partida. Eu já vou me despedir de vocês. Agradeço pra todo mundo que olhou o vídeo. Infelizmente, eu tenho um azar do caralho pra jogar de sniper, né, mano? Porque toda vez que eu jogo sniper, eu tenho o... O senhor sniper. O god da... O god do FIFORAL aqui. Kickscope de AWM velocidade de VSS. Infelizmente. Ah, eu matei ele. Sou melhor que ele agora. Só porque eu matei ele. Uxi. Caralho. Caralho. Esse deslizamento aí. Oh, errei, mano. Bom, já agradeço a todo mundo que olhou o vídeo. Muito obrigado. Por terem assistido. Ah, ele tá com aquela bait. Tá. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Acho que agora vocês estão avisados mais ou menos do que... De tudo que vai rolar aqui no canal. Vocês já sabem agora que eu vou... Que eu quero fazer essa... Esse vídeo explicando aí mais ou menos como é que joga ele engenheiro. Então vocês perguntam neste vídeo. Nos comentários. Neste vídeo. Neste vídeo, por favor. Vocês sabem que eu vou fazer o vídeo da Razer explicando porque eu saí também. E eu acho que eu não upei, mano. Deixa eu ver. Ah, eu upei. Eu upei. Eu upei. Upei. Todo mundo xingando no chat, cara de hacker. Eu não xingo ninguém. Deixa o cara. Bom, então eu upei. Isso aí. Tenente Coronel SF. Bom, galera. Eu não sou muito focado em patente. Vocês sabem. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E é isso tudo aí. Valeu. Valeu. Fui. Até o próximo vídeo.